Acesse o nosso site www.g2a.com 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 Olá Estão altos Olha o timing, está à esquerda Estava muito bem Oh foda-me Eu apanhei um scout Ah, quer scout? Eu 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 Muito obrigado Pica rampas Se picares rampas Se picares, merece o meu respeito Se não picares, enfim Foda-se Tens a bomba Oh foda-me 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 Aparece-me Aprende caralho, acertei um tiro a um gajo que nem era para ele Nem era para ele o tiro Nem era para ele o tiro Planta a B Acertei um tiro a um gajo e nem era para ele, só para ver Agora vou picar eles Vai vai, tu consegue Anda lá Eu só não me dei um bloco Anda lá, homem e desvia-te por favor Desviem-se todos Tira-me essa pedra da frente, só por favor Anda lá É assim então galera Anda-mas up Tudo bem Não fui eu Não fui eu Agora é um bloco Agora é um bloco Olha a bomba drop Obrigada por deixar a bomba para mim Man, eles estão sempre no meu coração Vamos, vamos Vai, vai Tá chique Tá chique Tá chique Pronto Não me dá Tava até que não Tava até que não Tava a menos 60 Tava a menos 60 Não me desculpe, não me desculpe. Desculpe, desculpe. Tá bom! Pouco, não esquece. Ficou, não é? Tem a mão de 20. O que é que eu faço se eu ficar 017? Um biscoito Como é que tu és Elia? Alguém quer mais eu só dropa Então anda Não sou eu Ajuda aqui Oh está surto Está surto 94 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Easy, easy Come, come, come Eu vou mostrar aqui Shhh Deixa eu ver Shhh 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 Olha, mata-te Vai, Ivan, vai Ivan, vai Ivan, vai Ivan Cazada cara Jacka 55 54 Oh, Miss Click, Miss Click Já sabes onde ele está Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Shhh Shhh Ah Lel Lel O seu primeiro clutch Baich Chiquinho O que é isso? O seu primeiro clutch curta-se é só quando eles estão em é que vocês matem estão encima da casinha revitem Jesus Eu não acredito Eu não acredito Ai que nada Eu não acredito Sabe quantos pés estava? 40 pés 40 pés Eu estou a tentar aqui Porque chega lá ao meio Eu estou chorando Matar-me, caralho Você tem que meter o suicídio Pega a arma A arma deu Eu não acredito Mas eu vou atingir A CIDADE 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 BEM O amarelo não esta vivo O amarelo não esta vivo O amarelo não esta vivo Olha para o lado direto Ela esta aqui na direita O amarelo não esta vivo Eu estava olhando para baixo Se puseres a ronda do outro bus Para que eu esteja vivo O amarelo não esta vivo Acho que esta é um sinal Acho que esta é um sinal Olha eu matei o quadro em primeiro O amarelo mas esta vivo O amarelo não esta vivo Ela se deu a primeira Não compro uma opra Não compro uma opra Você vai fazer Não tem a escrocínio Não tem a esc列a Não tem a escritura Estas ficando assim Agora entre a outra Eu não sei o que agora Calma, esse gajo puxou Bora bora, rush 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 Estou vendo, estou vendo A mamãezinha do céu Esse gajo está a me acessar Eu não estou a jogar na aca Deixa a vir, deixa a vir Vou matar ele Ai A mamãe Que puta de gajo Ah não, já estava em baixo Ok, estavam os dois mano Opa, não foram a picar os dois Quero é Eu tenho a sua porta Toma, deixa-me primar que eu tinha naiva Eu passo agora e eu vou primar Eu acho que é uma primeira Oh menino Deixa a partir da porta Deixa a partir da porta Estou a plantar a B Eu tenho que ir para eu Olha É Estou a plantar a minha palma Ele tem que ir para eu rodar a minha palma Oh foda-se este caralho 48 Tira-lhe eu Nós perdemos a rodada na bala porque não foi Enfim, olha, não jogo mais contigo Se não aconteceu só contigo Ele está com o caixa Ele está com a caixa Ele está com a caixa Ele está com o 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 caixa Fica sem balas no caixa No main No main, foda-se Eu não quero fazer a oportunidade da gestação Eu já jogo mal então com aquilo ali E se para de caixas E se para de caixas Eu disse que ele está lá Está soro Está soro? Conos de merda? Estou a encunar Como é que ele está lá? Olha 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 olha, viste o balinho Cá é o ultimo Entra ao mesmo tempo que ele Oh não vai plantar Plantar B Ai acho bem Deixa eu passar Deixa eu passar Tome 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 na porta 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 Estou empatado Não, 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 não sei Não interessa isto, CT? Não entendo, esta banda é por causa da camada Agora vai Eu preciso, eu preciso Ah, mande os restos rampas Alguém compra flash O que é que foi? O que é que foi? Eu preciso ir, eu preciso ir Man, eles não me deram que assim Andam deslixados Não, não é que isso Não, não é que isso Vamos, vamos, vamos Eu tenho que sim Eu tenho que sim Eu tenho que sim Eu tenho que sim Eu não preciso ir da casa, vai Não, não Não, não Não, não No próximo eu comprei o do alvaretto Dez linda Uma pistola para cada lado Ah, que seca Clim man, vocês são os outros montrais Cuidado esta banda Puto, eu achei estranho, eu estava a clicar f1 e esta merda não dá pra fazer bing 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 eu vou andar pra derrubar Se tiver a ferracidade de três lá mais, tenho a redaura para mim Se ajudar Não faças isso, não faças isso Corta-os pelas colheres com o colher Oh, Rabe, Rabe, e planta ao menos Eles estão no meio FILE DA PUNTA FILE DA PUNTA Eu vou aqui aguentar-me para não barrigo Mano o bem está bem fácil Se ele entrar pela venta Oh mano na sério 54 ninguém lhe tirou nada O cara nem está para lá Ele está a disparar Tem arma atrás O cara 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 Não atingiu não O cara Não atingiu não Ainda não 1x-41 1x-41 Estou a 2x E a bomba esta fora? Eu tropei Ei, manda-me logo o que é filho da mãe dele, tá lá fora Fora o que, caralho? Tá zoando? Foda-se, caralho 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 Foda-se, obrigada Foda-se, F-K Ele está a ajudar, ele está a ficar dando uma coisa Ai, mas o bot tem a bomba, não podes pegar Mano, não acredito, racharam um lobby Racharam um lobby, lobby um Ronda bomba perdida, ai fixe Fiz-me a esquerda A esquerda, a esquerda Estava um aí, exato Pega a capa A capa, a capa, cala isso caralho Foda-se, chega-te só ouvir Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Não salte, não salte, deixa eu ver o carinho A mãe está à esquerda Vai, vai Foi, foi A mãe Vai, planta, planta Even, even Oh, errei, não sou senti- Eu não consegui matar, não sei o que cara Cali-se Esse é o que você faz É o que você faz Não verás que isso foi pra dar a motivação Eu não sei Se nós fizemos motivação Tipo, ah, não és capaz É isso Ele me deu Ele me deu Ele pegou a stack Ele pegou a stack Ele me deu E eu vou fora E eu vou fora 2 rampas Júbete O outro Já entrou Está no site F*** R.I.P Balin Esta ronda foi a ronda mais cómica de sempre Primeiro chega ali Balin, Luís Montep e Ana Buena Olha, easy round, eu vou fora Easy round Easy round Se eu morrer eu dou um kick Se eu morrer eu dou um kick Estão alto, mano eu comi um untap Está mais, está mais Olha, olha que caga Olha que caga Olha que caga Olha que caga Olha a puta da caga do gajo O gajo está a ter a maior caga Estas rondas, ele nem sabe Engana-se e disparatou Que bela história Que história bonita Olha, mano Eu desci lá para baixo Porque sabem que dá para descer por cima Olha, dá para descer para o andar de cima Vocês não sabem isso Ui, ui, entra Oh mano, olha, menos 30 Entra Ele desceu um Já desceu um Bogarda Oh no Não me esquece Eu não sei que jogo é Por que é que eu jogo este Eu não sei que mapa é este Porra Eu não sei que mapa é este Porra Eu não fui a altura que eu jogava por este mapa Depois de levar update Tipo Eu não sei onde é que está o outro Áurelio Ah, מה o Poirot Let's go Você vai fora ou balinha? Eu vou fora Eu vou fora Isso já não tem piada, eu tenho que ter perdido os vídeos e os vídeos não partem Eu vou fora Tão em barragem Olha Que borra é essa? Olha ela ta brincando Ta lá ta lá Ta lá Ta lá ta lá O Lui Puta que filho Sai daí Sai daí Entra aí Entra aí Fui eu Sabes como é que eu arrebentei isso tudo Tem jogado mano Eu achei a minha mão de pelos Onde ela vem pra mim Eu Não Ele também Ele também Ele também Ele também Ele também Ele também joga para a parede Olha chupa Chupa meus olhos Bogardã caralho Isto é vingança é? Sim Que que é essa merda Não jogas um caralho Não jogas um caralho Chiquinho Que lá e vai Sabes aquele que tu mataste Sim Sabes aquele que tu mataste não sabes? Sim Não interessa E o outro que eu matei vai lá ver Eu atirei 18 Agora vou fazer isso Ah Poxa Não joga Não joga Não joga Não joga Não joga Não joga É as vezes Isto mesmo Então outro caralho Mano é que ele não lhe deu uma chenada Ele deu 3 chenadas Olha ele não é capaz de estar meio afk porque eles estavam assim um com o outro Vai lá mesmo ver Minha puta culpa Mano é que eu já nem levo este jogo a sério Anda cá olha olha aqui vou te mostrar uma cena vou te mostrar uma flash olha E foi para a cabeça Foi uma dica para a cabeça eu disse vou lhe mostrar uma flash Ele pensou que eu estava a falar a sério Olha o meu cabrão 50 50 Olha o meu cabrão 50 50 Olha o meu cabrão 50 50 Olha o meu cabrão 50 Olha o meu cabrão 50 A bomba está com o... ah não está não Está fora está fora eu tinha o vestido em volta Ele vantando ao lado Está fora está fora Ele já sabe que você vai lá Não não acho que ela está no... Ele já sabia que ela está no ouvido Vocês ouviram para dentro da casa I am going to try you I will try you to try you I will find my mom on the app I don't have anything Não é o jogo que penso que você é omisso Há pouco de dizer que era a capa no outro jogo No jogo passado ele disse que era a capa E este jogo já é do Alvaretas Estão indo para baixo Estão indo para baixo Estão indo para baixo Estão indo para baixo Puxa agora nisso Eles estão despawnados Com o t Firstly AbaM Estão junto Estão ali dentro Foda-se Então eu levei um tiro emurer do mundo Foda-se Onde é que eu levei o deurer da w? Entra né Estela Fm 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 Outra porta Olha eles abriram a porta para eu mandar Eles abriram a porta para eu mandar a nade Bomba aqui Oh tem um garoto ali também Vai 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 caralho Quem é que vai? Foi jogado mano É isso mesmo Eu disse para ir de vez Como se tivesse ido matava as duas Olha eu vou rampas Porque eu estou da W sem colete E estou fudida E estou fudida Você está na esquerda também Não estou na esquerda Não estou na esquerda Estás a usar ok olha Ninguém vai fora Ninguém vai fora Trata para trás Tanto está um Estão dois demais Estou um ali Estava passando um Estava um ali em cima Quero só alguém O poder das duas Vamos lá, vamos lá Já lhe acertei caralho Vamos lá, vamos lá Não está a gostar comigo, filho da puta Olha, sabes quantos hits eu saí furados que eles fazem? 4 hits, tirou 84 4 hits, tirou 84 Com 4 hits, tirou 84 AW Isto é possível? Pegá-me, pegá-me Uma Mínima Estenda Uma Mínima Estenda Quisam em cima de ti? Fuera a porta! Fuera a porta! Estás lá, eu pensava que estavas lá Ainda não foi da fruta? Não, não há nada Está a perder Não há nada Não há nada olha a olh, olha a olh olha a olh alguém me dropou a olh alguém me dropou a olh eu vou dar pistolas e compram todas é seu novo na nobel é muito novo avais a voz não tem que ser Eu ia dar 5x7 A 60 Assim tiraste-me mais 20 É um dos que? É um dos que? Ivan Ivan E o filho eu sou eu A trás o que acho! Mãe olha aquele cara está ao dobrado Parece uma Sanch Mano esse faz e começou a jogar Mas eu também vou começar a jogar Numa coisa sim Que foda esta merda Que foda o colete Quem é que vai alto? Eu vou alto então Obrigado por favor Calma 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 Como a filha da roupa que morres Calma calma Oh Eu disse que ia jogar por caralho Eu disse que ia jogar por caralho Drop, drop, drop Tão dois não Não me deixem em bloco Não me deixem em bloco Eu vou para as... As pessoas... Vai, vai, vai Vai, vai Está lá ultim, está lá ultim Trouxe um flashbang Três e cinquenta, não, pera-te Eu estou sem vida, caralho Vou deixar um barato Oh, mano, olha o que é isto Oh, mano, olha o que é isto Oh, dá-se esse gajo, mano O mano é de ferro Ele é de... Sai daí Sai Gata Olha, ele levantou-se lá Anda, anda para perto de mim Ai, pistola, pistola Alguém fez alto Já que tens dinheiro isto Eu vou meter-me ao lado Desculpa Ai... Tem uma bomba Tem uma bomba, tem uma bomba A bomba está a rampas O Chiquinho O Chiquinho está a ver as ventas Está a ventas Está a 40, está a 40 Onde está a bomba? Não está a bomba Onde está a bomba? Onde está a bomba? Está a bomba? Está a bomba Não, estou só a bomba Ele não partiu as ventas Ele podia estar na janela Bem jogado, GG Eu ainda não subi pra mim Olha, somos dois E pronto, bem Espero que tenham gostado deste vídeo Não esqueçam de deixar o vosso forte like E até ao próximo vídeo Arrancos Olha, sai sempre no fim Peixinhos E até ao próximo vídeo